Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também. Queria entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal sobre pesca. O link para ser membro também está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vamos lá, hoje eu vou fazer um react sobre aquela lei de Mato Grosso que passou em primeira votação, vai ter uma segunda votação, acredito que ainda não foi. Eu estive fora de uma expedição de pesca esses dias, mas acho que ela ainda não foi votada em segunda, não foi feita a segunda votação dela, que é a lei que proíbe o transporte de pescado no Mato Grosso. Então assim, primeira coisa é nivelar a informação. O intuito dessa lei é que você pague um seguro para o pescador, depois eu vou comentar especificamente sobre esse seguro. Se pague um seguro para o pescador, se pague um seguro para o pescador durante X anos, se não me engano são 5 anos, para que ele não pesque. Então mantenha os estoques pesqueiros lá e possibilite uma renovação de estoque através da procriação natural desses peixes. É uma lei que eu julgo muito legal, muito importante, mas eu também preciso, pela minha responsabilidade socioambiental, fazer algumas colocações. A gente viu muito pega-paca-pá, lacradores, influenciadores, parabenizando e eu acho que também parabenizo pela iniciativa da lei. Acho que também é um dos caminhos que podem ser traçados para sustentabilidade. Então tendo mais peixe a gente pode vocacionar novamente o Mato Grosso para a pesca esportiva, mas não a pesca esportiva predatória. Existem casos de muito sucesso que deviam ser estudados e deviam ser um pouquinho mais divulgados à população em geral. Um trabalho de base que deveria ter sido realizado mais fortemente junto às bases, junto aos pescadores artesanais, profissionais, etc. com relação aos vetores de desenvolvimento, que casos como a Argentina, como o caso da Flórida, a renovação dos estoques trazem um ganho grande para a fauna e um grande ganho para a pesca esportiva. Então o caso do robalo na Flórida, o caso dos dourados, jaús, pintados, piaparas na Argentina. Eu acho que esses são dois cases bem legais de se estudar, e que poderiam ter sido feitos trabalhos um pouquinho mais complexos e completos junto às populações diretamente atingidas. Seriam os ribeirinhos, os pescadores, artesanais e profissionais. Essa acho que é uma das falhas, já enumerei como uma das falhas da lei. E a segunda falha da lei é uma falha que eu julgo a mais grave. Se propõe, através dessa lei, um pagamento de um seguro. E assim, nas divulgações, eu fui atrás para saber qual era o valor desse seguro, como é que seria pago esse seguro. E eu vou falar que foi difícil achar. E achando, a gente começa a dar um certo grau de razão aos protestos dos atingidos por essa proibição, né? Os pescadores, profissionais e artesanais. Se propõe um pagamento de um salário mínimo por um período mensal. Depois, esse valor é reduzido para meio salário mínimo e no último ano para um quarto de salário mínimo. Então, assim, o pescador artesanal, profissional que sustenta a sua família com o uso da pesca, a gente hoje em dia sabe que um salário mínimo a gente não consegue sustentar uma família dignamente. Infelizmente, muitos estão até abaixo dessa linha de pobreza aqui no Brasil. Porém, eu julgo um valor muito pequeno. Muito pequeno. Eu acho que esse valor teria que ser compensatório e incentivador para que ele não vá para a água. E caso que ele vá para a água, além de perder esse seguro, ele vai sofrer sanções, multa e tudo mais, que já são previstas em lei. Então, isso é importante. Teria que ser um valor mais compensador, mais atrativo para os segurados, para quem recebe. Outra coisa, que aí vai entrar um pouco na questão que a gente vê aqui no Brasil inteiro, né? Os números, todos os números que são falados, tanto para um lado quanto para o outro, são muito inchados, pessoal. Eles não refletem, na minha opinião, a realidade. Principalmente o número cadastrado de pescadores, tá? Deixa eu colocar água aqui para a Tena. Tena. Ah, já tem água. Estava bebendo água aqui, estava quase secando. A gente sabe que tem muito pescador fantasma, né? Que só tem cadastro, nunca foi para a água, não vive disso. Tem outras atividades, a gente sabe, enfim, empresários, taxistas, enfim. Muita gente que recebe o seguro defeso e está cadastrado como pescador artesanal ou profissional e não exerce o trabalho, né? Então isso, talvez também deixe de gerar uma compensação um pouco maior, porque você tem, às vezes, um valor X, né? Para compensar esse pessoal, né? Que vai ter que parar de pescar. Os que dão o gato estão nesse bolo e vão receber essa compensação, né? Para continuar não fazendo o que ele não ia fazer mesmo. Ele só está lá pagando colônia de pesca, arrumando de algum jeito os documentos para receber o seguro defeso, que ele recebia, sei lá, durante três meses, quatro meses, cinco meses, durante o ano. Agora ele vai receber durante o ano inteiro, né? Durante cinco anos, esses valores. E deixa de receber um valor um pouco mais vultuoso o cara que estava lá pescando, né? Então isso seria importantíssimo que tivesse um recadastramento muito forte, uma fiscalização muito forte e ações criminais contra as pessoas que fraudam esse sistema de defeso, tá? Mas a gente sabe que isso é bem complicado, porque envolve uma certa influência política sobre a categoria e tudo mais. E dinheiro entrando através de mensalidade, anuidade, para as colônias de pesca. O buraco é mais embaixo, mas deveria ser mais sério para beneficiar quem realmente está lá na ponta, tá? Outra coisa que também deveria ser proposto é que houvesse condições, né? Condições de uma guarda de equipamentos para que seja, para que o beneficiário desse programa de pagamento para não se ir pescar, para esse seguro, né? Para essa licença de pesca, licença não, né? Esse afastamento da pesca, se houvesse ou uma espécie de lacrar os equipamentos, né? As redes principalmente, até porque barco se usa para outra coisa, mas que as redes fossem lacradas ou as redes, ó, minha cachorra bateu aqui, fossem guardadas em um local, né? Sob guarda do governo, no caso lá é uma lei estadual, do governo estadual armazenada de uma forma correta para evitar que tenha aquele, ah, eu vou, eventual, ah, não tem fiscalização, eu vou lá. Que a gente sabe que também existe nos períodos de defesa, né? Infelizmente. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a essência da lei é legal. Eu dou parabéns pela essência da lei, mas eu acho que é necessário que se pense um pouco melhor nas compensações de quem não vai pescar e, principalmente, se haja de uma forma muito séria com relação aos cadastros fantasmas, aos pescadores fantasmas que só recebem o seguro-defeso, porque isso onera todo mundo, que o dinheiro de todo mundo que paga imposto vai para lá e também onera os próprios pescadores que recebem o defeso merecidamente, que estão lá trabalhando na pesca e que poderiam, eventualmente, receber um valorzinho melhor, mas esse valor não é melhor porque ele está dividindo esse valor do bolo todo com um monte de gente que sequer entra na água. Infelizmente, a situação é essa e já é essa faz muito tempo aqui no Brasil. Isso precisa melhorar. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.